Você achou também que as homenagens para o Fábio Santos já tinham acabado? Eu também achei, porque separa os lenços, tá? O canal oficial do Corinthians acabou de soltar uma matéria que eles fizeram com algumas pessoas importantes na história do Fábio. Vamos assistir junto aqui o trecho do Renato Augusto. Eu acho que diz muita coisa, não sei pra você. Dá uma atenção. Eu tenho a sensação que eu vou ter que parar de jogar duas vezes. Uma, amanhã. Principalmente pelo que a gente viveu nesse último ano. E muitas incertezas. E um apoia o outro. Então, só te agradecer, porque te amo como se fosse meu irmão.